Isaías Samacuva, do Pedreical, na direção do segundo maior partido. Eu não vou abandonar a direção da UNITA. Eu posso deixar de ser presidente do partido, mas continuarei na direção da UNITA, de certeza. O futuro da UNITA pode esperar, até porque o galo negro canta em outras batalhas, a começar pela cruzada contra o gradualismo geográfico nas autarquias em Angola. Devem ser feitas em todo o país, de uma só vez, para evitar outras situações que podem criar também ressentimentos, podem criar, de facto, outros problemas. Mas, eu estou convencido que é um passo certo que o país vai dar. Então, vamos avançar com coragem.